E nós tivemos um acidente com vítima fatal neste final de semana, lamentável, aconteceu no município de Alto Paraíso. Vocês estão vendo a imagem? Pode deixar a imagem rodar direto. O motorista de um carro morreu após uma batida frontal contra um ônibus universitário que transitava pela RO459, ali naquela região da área rural. Esse ônibus que leva e traz alunos, que a informação que eu tenho vem estudar em Ariquemes. Olha a pancada violenta que culminou na morte do rapaz que estava conduzindo o veículo. Ele estava com a esposa dele, ou seja, no carro estavam duas pessoas, que também são moradoras de Alto Paraíso. E com o impacto frontal, o veículo ficou destruído e o ônibus. Você passa até noção da forma que realmente acabou acontecendo. A vítima, ela foi identificada, a vítima fatal, ela foi identificada como Alzemir Lopes Gouveia. Ele morreu na hora, foi na madrugada de sábado. Na hora que aconteceu a colisão entre o carro e o ônibus, ele teve morte em instantânea. O carro de passeio que ele conduzia, ele estava com a esposa. Informação que eu tenho. E o ônibus viajava a DRO 459, que interliga Alto Paraíso, a BR 364. Não se sabe muitas informações, realmente, o que aconteceu. Porque eles iam em sentido opostos, né? Em sentido opostos, quando de repente ele, pelo jeito, pegou o carro e jogou para cima do ônibus. Virou de uma vez o volante, a informação que nós temos, e jogou o veículo para cima do ônibus, havendo, desta forma, a colisão. Não se sabe se ele perdeu o controle. A esposa dele foi socorrida em estado grave, com fraturas, tá? É a informação que eu tenho. Agora, só ela para dizer, não se sabe o que realmente aconteceu. Porque eles iam, né? O ônibus no sentido oposto, eles estavam indo, de repente ele pegou e virou e jogou o veículo para cima. Não se sabe se ele jogou, se perdeu o controle, se dormiu, o que aconteceu. Não estou aqui para nos aguardar as informações. Tem muito buraco também nessa R.O. ali. Mas não há informações de que o buraco é que tenha ocasionado o acidente. Ainda não há essa informação. Para você ter uma ideia, o ônibus tinha alunos universitários que estavam no ônibus. Graças a Deus, ninguém. Mas, infelizmente, o rapaz acabou morrendo na pancada. O casal... Na verdade, todo mundo de alto paraíso. O Alzemir tinha 34 anos, a esposa dele de alto paraíso. Aliás, de alto paraíso, as pessoas que estavam no ônibus também de alto paraíso. Ainda algumas informações estão sendo... A polícia, claro que agora, nesse momento, é complicado. Levanta algumas informações na hora ali. Mas a esposa é quem vai dizer, depois que ela se recuperar, o que realmente aconteceu. O que levou ele a essa pancada violenta. Jogar esse veículo sobre o ônibus. Aí o corpo de bombeiros foi acionado, até porque o corpo ficou preso às ferragens. Então, o corpo de bombeiros foi acionado para realizar esse trabalho. Muitas informações são dadas, só que nós temos que filtrar as informações para depois passar a informação correta. A perícia foi acionada, também realizou todo o trabalho. Daí a funerária foi acionada para a remoção do corpo do local. Uma pancada muito forte mesmo, uma colisão muito violenta. A gente fica assim triste, um casal. Só que a tragédia podia ter sido pior. Porque tinha um ônibus cheio de alunos universitários. Então, a tragédia poderia ter sido pior. Você vê a colisão, a força da colisão. A forma que o veículo ficou destruído, foi para ver que ele não reduziu a velocidade. Então, a forma que entrou debaixo do ônibus. A informação que eu tenho é que ele invadiu a preferencial do ônibus, acertando o ônibus em cheio. Inclusive, tem uma fotografia dele, né? Da vítima, está aí? Olha, essa é a vítima, um rapaz novo, 34 anos. Infelizmente, acabou falecendo, viu? Bom, pode retornar para mim. Vamos falar de... Aqui agora, confecções. Vai lá. Você que gosta de abusar da tendência da moda e extravasar nas cores, o lugar é aqui. Vem para as lojas aqui agora. Aqui você encontra muitas novidades em moda feminina para todos os estilos e com o melhor plano de pagamento. Parcelamos as suas compras em 10 vezes nesse cartão de crédito ou em até 3 vezes para uma loja vista. Outro vez no crediário próprio da loja e em 4 vezes para 60 dias. Entre em contato com nossas redes sociais e garanta já o seu condicional. Não é de fora da moda. Vem para as lojas aqui agora. Porque as lojas aqui agora, seu ritmo, sua moda. Vamos aproveitar rapidinho e falar de... Nacional. CFC Nacional. Vai lá. Centro de Formação de Condutores Nacional. Aulas práticas e teóricas com instrutores altamente capacitados. E uma frota de veículos completa. Primeira habilitação. Cursos de reciclagem. Adição e mudança de categoria. Em até 10 vezes no cartão. Ou parcelado em até 6 vezes. Novas turmas, dia 6 de março. Período noturno. Aulas 3 vezes por semana. Reserve já sua vaga. Centro de Formação de Condutores Nacional. Rua Fortaleza, 2198. Telefone 3535 5631.